Agora vamos estudar a parte mais importante da digestão, que é o intestino delgado. Pessoal, tudo vai terminar no intestino delgado, é porque lá que vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Bora ver com calma? A gente estudou que na boca começa a digestão de carboidrato, no estômago começa a digestão de proteína, nos dois tem um pouco de lipídio e tudo vai terminar no intestino delgado. Agora concorda comigo, como tudo vai terminar no intestino delgado, ele vai precisar de ajuda, concorda? É por isso que lá, onde vai ter a maior parte da digestão, vai atuar duas glândulas ajudando ele. Quem são essas duas glândulas? O pâncreas e o fígado. Não esquece então, o pâncreas e o fígado vão ajudar o intestino delgado. O intestino delgado, já começa olhando pra cá, presta atenção, ele tem o próprio suco dele, que é chamado de suco intestinal. Deixa eu te ensinar uma coisa, olha, já bate um print disso aqui, para o vídeo, parou agora, bate o print e anota. Toda vez que você escutar o termo gástrico, gástrico quer dizer estômago. Toda vez que você escutar o termo entero, é intestino. Caiu em prova o termo entero, é intestino. Tanto é que o suco entérico é o suco intestinal. Alguma coisa sentérica é intestinal. Só que galera, como no intestino acontece digestão de tudo, então acontece digestão de carboidrato, proteína e lipídio. Agora tem um tipo de enzima que o nome é complicado, e eu vou ensinar você a fazer por eliminação. Quer ver? Olha como é fácil. O termo amilase, você vai lembrar de quê? Amido, não tem como errar. Então se quer em prova, amilase intestinal ou amilase entérica, chuta, digestão de amido no intestino. Se quer em prova o termo lipase, lipase, digestão de lipídio, lipase intestinal ou limpase entérica, é produzido pelo intestino. Agora vai ter nome esquisito em prova. Vai ter exemplo, erepicina. Meu Deus, eu não sei. Faz por eliminação, sabe por quê? O nome das enzimas que fazem digestão de carboidrato é amilase. O nome das enzimas que fazem digestão de lipídio é lipase. Então, as que fazem digestão de proteína, são as proteases, é claro que sim, mas tem um nome mais específico. Aí esse nome é diferente, você já pode marcar que é proteína. Nesse caso aqui é a erepicina. Erepicina é um tipo de proteína, na verdade é um tipo de enzima que faz a digestão de proteína. Agora eu posso dar um mancete? Olha como é fácil, olha pra cá. Erepicina não começa com E, entérico não começa com E, então já anota aí. A erepicina é do suco entérico, suco intestinal. Mas como eu falei pra vocês, olha aqui, esôfago, presta atenção, estômago, a primeira parte do intestino delgado, ela é chamada de duodeno. Vai depender de pessoa pra pessoa, 25 centímetros, 30 centímetros, isso vai depender. É no duodeno que acontece a digestão de quase tudo, tá? É praticamente a maior parte da digestão do intestino delgado. Na verdade, basicamente é nele, tá galera? O jejuno, o jejuno e o híleo fazem parte também do intestino delgado. O intestino delgado, pra quem não sabe, ele tem cerca de 6 metros de comprimento, onde eu tenho aqui o jejuno 2,3 metros, eu tenho aqui o híleo 3,4 metros. Mas em prova, você tem que lembrar do duodeno. Galera, aqui no duodeno, vai desembocar o pâncreas, tá vendo o pâncreas aqui do lado? E o pâncreas, ele vai liberar a secreção dele. Então o pâncreas ajuda o duodeno, intestino delgado, a fazer sua digestão. Como é o nome aqui do canal que libera a secreção do pâncreas para o duodeno? Ele é chamado de canal pancreático, ou ducto pancreático. Qual é o nome da secreção do pâncreas? Olha aqui, é chamado de suco pancreático. Faz digestão de tudo também? Sim. Amilase pancreática, digestão de carboidrato produzida pelo pâncreas. Lipase pancreática, digestão de lipídio produzida pelo pâncreas. Como é que eu falei, galera, o termo amilase, lipase, já é sugestivo. Agora, olha, o nome de proteína. Tripicina, quimiotripicina. Nome já diferente. Chuta o que vai gerir? Proteína. Então, tripicina, quimiotripicina, faz a digestão produzida pelo pâncreas, suco pancreático, faz a digestão de proteína. Então, olha, o intestino tem o seu próprio suco, mas o seu próprio suco do intestino não ia dar conta, porque lá tem a maior parte da digestão. Então, ele precisa de uma ajuda. Quem é essa ajuda? O suco pancreático. Galera, o suco pancreático também vem com alguns íons de bicarbonato. Para quem não sabe, esses íons de bicarbonato vão deixar o pH em torno de 8. Então, o pH do intestino é alcalino. O pH é maior que 7, é básico. As enzimas que vão atuar aqui vão atuar em pH alcalino. Então, não esquece, o pâncreas vai ajudar também essa digestão no intestino. Deixa que a gente explica.